Sobre um protocolo na Câmara dos Deputados de um pedido de abertura de CPI para investigar supostos abusos de autoridade cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nossas analistas aqui comigo mais uma vez para a gente poder compreender tudo isso. Confesso que hoje cedo, quando eu li o assunto, Juliana e Larissa, eu pensei assim, gente, onde é que eu estava que eu não vi esse assunto aqui? Espera aí, esse protocolo aconteceu quando? Aí Juliana começou a explicar para a gente que agora que foi de fato, que eles conseguiram o número exato de assinaturas, né Juliana? E a que se propõe, assim, qual que é o mote principal desse assunto? Tem uma forte pressão ali da oposição, um movimento a gente pode dizer que do Congresso Nacional e sim em relação às medidas, os julgamentos que estão sendo tocados pelo Supremo Tribunal Federal, de assuntos que deveriam, na visão dos parlamentares, deveriam ter o começo da discussão no Congresso Nacional. Então, o que fizeram ali esses parlamentares, inclusive organizados pelo Partido Novo? Colheram assinaturas, a quantidade necessária para abrir, para protocolar, tá gente? É o primeiro passo ali, que é colocar no sistema do Congresso Nacional a possibilidade dessa CPI existir. É um primeiro passo, a gente fala, e a quantidade, claro, de parlamentares interfere nisso, porque acaba fazendo uma pressão, mas quem decide de fato a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito é o presidente da Câmara, nesse caso o presidente Arthur Lira, e ele vai ter que decidir, ele vai analisar nesse momento, tecnicamente, se há realmente um objeto ali de apuração e decidir pela abertura. Há uma pressão, uma insatisfação dos parlamentares em relação a algumas medidas adotadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, aí a gente traz aqui vários assuntos sempre, né? A questão do aborto, do porte e da posse de drogas, e aí essa insatisfação culminou, então, nesse pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Lá no Senado, a gente só lembra o que aconteceu rapidinho, passou ali uma PEC que trata sobre medidas adotadas e regras dentro da Suprema Corte, que não foi nada bem vista pelos ministros do STF, isso causou ali um ruído nessa relação entre o Poder Judiciário e também o Legislativo, e agora tem uma resposta da Câmara na tentativa de abertura dessa CPI. Larissa, e acaba sendo muito polêmico, né, e protagonizando muito o debate, essa questão de, você tem muitos assuntos que não tem legislação, você não tem lei, mas as pessoas continuam vivendo as suas vidas e tendo seus problemas, suas complexidades e tendo de acionar a justiça para algumas questões. Se não tem lei, alguns assuntos vão caminhando pela justiça e eventualmente chegam até o Supremo. E isso sempre traz um debate, né? Ah, é porque vocês são ministros e vocês não podem legislar. É, mas se não tem lei para alguns assuntos, como é que fica o negócio? E é grande reclamação, né, Elisa, do próprio Supremo Tribunal Federal, grande argumento, como se defendem os ministros, dizendo que eles só se debruçam diante de alguns assuntos porque são chamados para esse debate, lembrando que eles julgam algo porque teve alguma ação protocolada, seja por entidade, por políticos, por pessoas físicas, ali no Supremo para tratar desse assunto. Então, o Supremo sempre diz, a gente está se debruçando em cima desses assuntos porque o Congresso Nacional demorou, não criou lei sobre isso e as entidades vieram até o Supremo para perguntar, e aí, como que a gente se posiciona diante de determinado assunto? Por outro lado, há sempre esta reclamação, esse argumento do Congresso Nacional de que o STF estaria se intrometendo em assuntos que seriam do próprio Congresso, do Congresso dos próprios parlamentares. Isso é um detalhe, a Juliana falava, né, de que a gente teve no Senado a aprovação daquela proposta e agora foi protocolado esse pedido na Câmara dos Deputados, o que me disseram também que é uma tentativa dos deputados de oposição da Câmara de trazerem o assunto para eles, porque nos últimos dias o Senado acabou tomando conta da pauta, seja da pauta nossa, aqui da mídia, dos debates, na sociedade, com essa aprovação dessas propostas. E, normalmente, a gente viu nos últimos anos, pelo menos nos últimos cinco anos que eu me lembro, que acompanho o Congresso Nacional, uma pauta sendo muito mais debatida e priorizada pela Câmara dos Deputados. Então, sentiu falta, realmente, de ter esse protagonismo os deputados, quando vê o Senado Federal se debruçando diante de assuntos do Supremo Tribunal Federal e agora tentam trazer também um debate para o lado de lá, para o lado da Câmara. Para fechar o assunto, vou encerrar com uma pergunta de Luciana Barreto. Peguei essa mania maravilhosa de Luciana Barreto. De 0 a 10, quanto vocês acham que é possível essa CPI adiante? Qual o teu número, Juliana? Olha, a gente precisa observar, Elisa, qual foi o pedido feito ali. Eu acho difícil, nesse momento, a gente ter um objeto ali para conseguir abrir uma investigação contra os ministros da Suprema Corte. Por enquanto, estão menos de cinco. Vou interpretar aqui menos de cinco. E você, Larissa? Eu vou com a Juliana, até porque, um, estamos no final do ano. É, ela tem isso. É, dois, até fevereiro, quando o trabalho volta ali no Congresso Nacional, será que esse assunto ainda vai ser prioridade ou será que a oposição vai achar outro assunto para debater? Então, lá em fevereiro, você volta a me fazer essa pergunta, combinado? Beleza, eu falei. Sempre usando aqui a ferramenta de Luciana Barreto. Fico fingindo que é minha, não é nada, gente. Luciana Barreto, te amo, te adoro, te quero. Daqui a pouco tem Luciana Barreto, Brasil, meio-dia.